Vocês acham que eu tô me importando com o futebol? Com o Renato? Eu tô cagando e andando pra futebol, cara Tô estudando aqui, ó Pensando no meu futuro Vocês deviam fazer o mesmo Vou ter medo de Renato Para Cara, um pouquinho Infernautas, eu também não sei Tô muito ansioso porque foi sensacional Tô toda hora pressionando o Diogo Perguntando pra ele Ele tá aqui, não me deixa mentir Mas assim que a gente tiver uma data Um horário tudo certinho Eu vou divulgar pra vocês Fiquem ligados aqui, tá bom? Tamo junto Negão, fui no médico fazer os exames E não... Ah, não me diz Mas é foda, pai Em que parte do corpo Que tava sacando dica aí Onde é que tava esse leite? Mas não me diz Implante capilar é coisa de sem vergonha Vagabundo, rapaz Isso aí é dinheiro posto fora Nunca fica igual era antes É só perda de tempo e dinheiro Ô meu, começou a ficar careca É zero na cabeça e tatuagem no coco Já era Cara, os guris não são mole Ô meu, foi a primeira coisa que eu pensei Quando eu vi que tava vindo a segurinha no rótulo da Coca Zero Os guris vão dar jeito de morar no big Esqueça tudo, bastante estileta POSITIVE Vou comentar, esse ano promete E tô na torcida ali Tem um André Marinho Que é um parceirão Vou estar na torcida por ele aí Bora, tamo junto Me mandem vídeos aí de cortes polêmicos Ô nego, mulher é igual feijoada As boas tem linguiça Não viaja Não viaja, meu Tá louco Vá Tá louco Fininho Estamos nos organizando Em breve Vai ter um estúdio de tatuagem Na casa dos guris Vai usar Os guris vão se riscar todo dia Mas vai cuidar dessa merda dessa tua vida Ô vagabundo canalha De gol Eu só tenho uma coisa pra te dizer Para de mentir Que quando eu fui Uber Eu não tinha nem como comer comida Que dirá os outros O cara ficar tocarado com aluguel do carro E gasolina pra trás Depressão total Para Pra mim não, não come Tudo que é infantil E tem sexualidade no meio Tem beijo na boca sendo hétero ou não Eu acho que é desnecessário Sem vergonha isso que criança Não tem que estar sabendo dessas coisas É isso que eu acho Confesso que não sei muito Sobre esse assunto aqui Mas tem uma galera da enfermagem Me mandando há dias já Eu queria dizer Que eu desejo força Pra vocês nesse momento E agradecer Meu muito obrigado aí Porque se não fosse vocês A gente Tava perdido Tamo junto Essa semana aí Vambora Tava perdido Tava perdido